Bom dia, bom dia aqui no Instagram, bom dia aqui no YouTube para falar de neurose obsessiva no feminino Esse é o título de um livro Bom dia Bruna Esse é o nome do livro A Neurose Obsessiva no Feminino Bom dia Desia Bom dia Evelyn Bart Gomes Mari Pedro Ruth Oi Taina Oi Taina Rodrigo Então o assunto aqui hoje Neurose feminino Neurose obsessiva no feminino Bom dia Letícia É um livro da Elisa Alvarenga É um livrinho pequenininho assim, ele é bem legal, bem gostoso de ler e mescla bastante teoria com vinhetas clínicas, isso é sempre bem legal né? Bom dia Gleice É bem legal isso eu gosto bastante quando tem essa articulação e isso geralmente o pessoal gosta muito né? Quando você tem a parte teórica e você tem lá mostrando vinhetas clínicas, consequências clínicas ou pensando de uma outra forma exemplos né? Tem exemplos lá e exemplos sempre ajudam a pensar também, ajudam a ilustrar. Porque muitas vezes a teoria, eu vi muito isso em sala de aula, eu dei aula em faculdade de psicologia há muitos anos, onde a parte há muitos anos e é aquilo né? Você tem o aluno que curte a teoria assim, que são poucos normalmente, que ficam naquela coisa mais teórica e tem a maior parte que curte essa colagem com a prática. Porque depois que passa um certo tempo, você acaba esquecendo de algumas questões teóricas, mas a história que foi contada, pô, tem aquela história ali e a história sempre fica como uma coisa pra você quando precisar, você puxa ali ó, pô, você tinha essa história aqui, deixou puxar, você retoma e relembra e acessa de novo o material. Geralmente vai muito por aí, pelo menos foi essa experiência que eu tive dando aula em faculdade aí por 11 anos. Então nesse caso aqui, é um livro que traz bastantes vinhetas clínicas, eu separei 12 pontos desse livro, que eu acho que são legais pra fazer comentários, então eu vou começar aqui tá? Depois vocês sigam aí, é um livro vale a pena comprar, baratinho, tá? Ajude o autor, ajude a editora, então vamos lá, eu vou começar com uma coisa que tá na introdução, que fala assim ó, A afirmação de Lacan nos anos de 1970, de que não é certo que a histeria ainda exista, mas que se há uma neurose que existe, trata-se da neurose obsessiva, coloca-nos diante de uma pergunta. Haveria na contemporaneidade uma tendência, a apresentação da histeria sobre a forma do dialeto, como diria Freud, da neurose obsessiva, que assim se tornaria mais frequente nas mulheres? Pergunta interessante. É, classicamente, atribui-se, o Freud mesmo faz isso, né? A neurose obsessiva com a neurose do homem e a neurose histérica com a neurose da mulher. Classicamente o Freud diz isso, obviamente não significa que não existam homens histéricos, mulheres obsessivas, mas o Freud coloca, entre aspas, proporcionalmente o que ele encontrou na clínica. Tanto é que até no filme lá do Freud, esqueci o nome dele, Freud além da alma, sei lá qual que é, Jornada da alma do Jung, ah, não lembro. Freud, lá do filme do Freud, você tem lá no final um dos professores que ridicularizou o Freud, ele fala assim ó, porque eu sou um histérico, por isso que eu ataquei você, enfim. Mas a ideia que vai aparecer é assim, que o Lacan traz essa fala em 1970, que talvez não existam mais as histéricas. Mas é claro, né? Não existe a histérica como era lida ali em 1900. Eu fiz já um grupo de estudos, o livro do Christopher Bolas, Histeria, e vimos aí como a histeria está muito... Ah, obrigado, valeu. É um grupo de estudos do Christopher Bolas sobre histeria e mostra que sim, está presente, super presente. Claro que o Lacan sempre fala em tom de provocação e vai levar a gente a pensar. O Lacan tem essa característica, ele sempre fala te forçando a pensar alguma coisa. E o que é colocado ali, a gente precisa entender, mesmo na introdução desse livro, no prefácio desse livro, quem faz o prefácio fala, né? Que a histeria, ela tem sempre essa relação com o outro, o outro muda, a histeria muda. Isso é inevitável. Mas o Lacan faz essa fala aqui, talvez você não encontraia mais a histeria nos tempos atuais. E tem uma ideia que o Freud traz desse dialeto, que vai aparecer de uma neurose dentro da outra. E que talvez, ela coloca aqui, haveria na contemporaneidade uma tendência à apresentação da histeria sobre a forma do dialeto da neurose obsessiva. Então será que a histeria existe hoje, mas sobre um dialeto da neurose obsessiva? Ela faz muitas perguntas, isso é muito legal desse livro. Livros, ainda mais nesse estilo que é lacaniano, o raciocínio, vai muito por essa via de abrir. Nunca no sentido de fechar. Então concluímos que é isso, pronto, agora vamos para a próxima parte. Não, é mais sempre abrindo os sentidos. Então ela faz essa questão, coloca, haveria diferenças entre a neurose obsessiva em homens e em mulheres? Outra pergunta. Como essas diferenças se relacionariam ao falo e a sua queda? Outra pergunta. E deixa aqui, em aberto na introdução. Aí, vou chegar aqui no capítulo 1, que fala os sintomas obsessivos nas mulheres. Vou pegar alguns trechos aqui, que acho que são legais. Eu falei, destaquei 12 aqui, eu vou falar desses 12, já falei de um. E fala assim, o segundo ponto. Os sintomas hoje descritos como parte do transtorno obsessivo compulsivo e da personalidade obsessiva foram postulados por Freud como resultantes de mecanismos de defesa. Semelhantes, quais são as defesas clássicas quando você fala de neurose obsessiva ou de caráter obsessivo? Isolamento, que é o isolamento afetivo ou neutralização de associação de um conteúdo com o outro. Até falei ontem, num bom dia, dizendo isso, né? Que o obsessivo toca em várias questões, uma espécie que não se compromete para ter um deslocamento. Então, às vezes, a pessoa trata um assunto super difícil, uma situação super complicada, de forma muito por cima, assim, né? Como só relatando a situação. E aí, de repente, numa outra situação que não tem nenhum tipo de complexidade ou de dificuldade, a pessoa apresenta uma cólera, uma raiva, um exagero de emoção. E aí você percebe que naquilo que em tese seria dolorido, a pessoa trata de forma superficial. Aquilo que é superficial, a pessoa trata de forma exagerada, né? Exponencialmente, ali, aumentada. Então, na psicanálise, nós entendemos nisso que houve um deslocamento. Então, aquilo que deveria ser sentido no A é deslocado para o B. Então, isolamento seria a grande característica, né? O grande traço, assim, de quando você vai fazer um diagnóstico descritivo, não estrutural. Mas o grande traço é isolamento, a anulação ou reparação, que é a tentativa de desfazer algo que foi feito. Então, é feito alguma coisa, por exemplo, e depois tem que lavar as mãos como forma de anular aquilo que acabou de fazer. Tive um pensamento. Caramba, para melhorar esse pensamento, eu preciso lavar a mão três vezes. Aí eu consigo me levar desse pensamento. Coisa mais assim. Que, obviamente, não tem sentido nenhum, aparentemente. Tanto é que, no passado, aí, a neurose obsessiva, ela ficava num lugar meio confuso, né? Próximo da loucura eles colocavam, próximo dos delírios, da psicose. E daí que o Freud foi o grande responsável para puxá-la desse lugar. Não, tem algo específico da neurose obsessiva que não tem nada a ver com psicose. E também formação reativa. Formação reativa é no sentido oposto do impulso original. Então, aquela raiva, por exemplo, que a pessoa tem o ódio, que tem um caso que sempre aparece, assim, nos textos, o ódio por um filho e por uma filha se transforma num exagero de cuidado, um exagero de amor. Então, sempre nessa coisa caricatural inversa. E aí diz uma coisa bem legal. Quando predomina o isolamento e a anulação como defesas, temos a produção de sintomas obsessivos. Quando predomina a formação reativa, temos os traços de caráter obsessivo. Isso quem fala muito bem é o Reich, no texto dele, no livro Análise do Caráter. Eu tenho aqui no YouTube, eu tenho vários cursos do zero, né? Lacan do zero, Winnicott do zero, Freud do zero, Édipo do zero. E tem um que chama Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. São lá umas 20 e poucas aulas. E lá eu falo do Reich e comento isso, né? Dessa análise do caráter. E o Reich explicando como o caráter do ego se molda através de processos de um impulso e de uma formação reativa, o que escapa a essa proibição. E vai pensando na formação do caráter a partir das formações reativas. Bom, aí caminhando, o primeiro, o segundo ponto foi esse. Terceiro ponto que separei. Depois, né, de pensar nesses traços clássicos, mais uma vez a pergunta. Existem psicanalistas categóricos a esse respeito. A neurose obsessiva não existiria na mulher. Outros pensam que os casos de neurose obsessiva em mulheres seriam extremamente graves, exigindo um diagnóstico diferencial com a psicose. Onde está... É interessante isso, porque aqui traz que existem esses autores que pensam, né, que não existe mulher obsessiva, ou que se existir, é extremamente grave. E você vai ter o Násio no livro sobre... Agora não lembro se é sobre histeria ou se é o Édipo. É um dos dois. Não lembro agora. Em que ele vai trazer que a dificuldade, né, de se encontrar o homem histérico e que o homem histérico é um dos casos mais difíceis de você tratar. Então, são... Você começa a ver que são opiniões, né? São opiniões, são diferentes perspectivas e, enfim... Não vou bater martelo aqui com relação a nenhuma delas. Vou aqui trazer conteúdo e abrir esses conteúdos. Aí diz assim, ó... Não faltam exemplos de sintomas obsessivos em mulheres na clínica freudiana. Exato. No entanto, eles são, na maioria dos casos, sintomas superpostos à histeria como estrutura mesma da neurose. Isso daí é a rodo, né? Quem vai estudar diagnóstico sempre fica, mas caramba, é muito parecido. Sempre escutazinho dando aula, né, na faculdade, principalmente, que você tem o feedback na hora. Mas, Saulo, eu posso ser histérico, eu posso ser obsessivo ao mesmo tempo, eu posso ser obsessivo, eu posso ser histérico. Porque você tem esses sintomas superpostos, né? Porque quando você faz um diagnóstico por sintomas, vai dar essa confusão toda. Por isso que é interessante o jeito que o Lacan faz o diagnóstico na posição do sujeito diante do outro. E aquela coisa, um raciocínio rapidinho aqui, só para pensar um pouco, mas como na histeria tem sempre aquela relação com o outro e esse lugar do mestre, esse outro, né? Só que na neurose obsessiva, você elege um outro para se submeter a ele, submete esperando só a hora dele morrer e você poder reinar, então, e tomar o lugar do outro. Mas, até então, é subserviência. E você tem, na histeria, aquela posição de colocar o outro no lugar de mestre, de senhor, mas só para apontar os furos, as falhas de dominação. Então, isso é bem interessante, assim, isso me ajuda muito na clínica, quando eu vou escutar aqui a pessoa falando, como que ela se posiciona em relação ao outro, inclusive em relação à própria análise, né? Então, é por isso que esse, quando você faz o diagnóstico por estrutura e posição do sujeito diante do outro, eu acho que acaba dando mais precisão em termos de escuta e para onde você vai, por qual caminho você vai escutar, né? Como propõe... Tá, você vai colocar Freud faz da neurose obsessiva um dialeto da histeria, devemos poder colocar em função na história de uma neurose feminina sintomas notoriamente obsessivos. tais como rituais, defesas e obsessões, por ocasião de momentos cruciais na história da neurose em uma mulher. É, então aqui você está falando de defesas, essas bem caricaturais, né? De rituais, defesas e obsessões, que são sintomas aí que você pode incluir, mas quando você pensa na posição um diante do outro, eu acho que fica mais fácil de entender como eu acabei de falar. Aí traz um exemplo aqui que é legal. Esse exemplo eu vou seguir aqui com vocês. Fala assim, ó, Maria inicia um quadro obsessivo compulsivo com lavagem de mãos e banhos várias vezes ao dia. Ao contrário dos casos de desencadeamento precoce e evolução crônica descritos nas classificações, Maria desencadeou seu quadro aos 45 anos, em uma conjuntura precisa, o suicídio de seu filho mais velho. Veja só. À primeira vista não apresenta um desencadeamento ligado a uma causa sexual, que é a forma que o Freud sempre coloca, como nos casos de sintomas obsessivos em mulheres relatadas por Freud. Ao contrário, ela parece defender-se através de suas compulsões de uma vontade de morrer, que ameaça instalar-se logo após a perda do filho idealizado. Medicada com antidepressivo, apresenta melhora dos sintomas obsessivos, mas passa a comparecer às consultas munidas de uma sacola de sobrevivência. Maria viveu na rua durante quatro anos, em sua adolescência, até ser acolhida, educada e empregada por pessoas que lhe deram lugar no mundo. Abandonada pelo pai em sua primeira infância, foi igualmente abandonada aos seis anos de idade pela mãe, que a entregou ao casal de fazendeiros e desapareceu. Maria fugiu de casa aos 12 anos, em busca de sua mãe, e passou a viver na rua. Essa é a tentação que se apresenta neste momento, ante a perda súbita do filho. Nossa pergunta, pelo sentimento dos seus sintomas, vai permitir isolar, finalmente, uma causa sexual. Qual a causa sexual, então, que vai fazer aí esses dois tempos? Ela tem lá o suicídio do filho, que leva aos sintomas obsessivos. A gente não pode esquecer, que eu já falei isso aqui em outros Bom Dias, a ideia de dois tempos do trauma, né? Alguma coisa que acontece aqui no momento um, e aqui no momento dois, que leva a um desencadeamento. Por exemplo, só pensar facilmente aqui, as ameaças que o Hans sofria. Bom dia. Narilda, é isso? O Hans sofria ameaças, a mãe dizia assim, se você não tirar a mão do seu pipi, eu vou levar você no médico para ele arrancar fora isso. Ele, ah, tá bom, essa ameaça não serve para nada. Tempo um, não está servindo para nada. Quando a irmãzinha dele nasce, ele entra lá no quarto, que está acontecendo o parto, e ele vê a irmã sem pipi, tudo ensanguentado, tempo dois. Aí aquela ameaça virou realmente uma questão que leva ele a montar ali a sua neurose fóbica, né? Porque vai ter aquele medo da castração, vai deslocar o medo para o cavalo, enfim. Então, mesma coisa aqui. Você tem, obviamente, o suicídio de um filho, deve ser uma das piores dores possíveis de se passar, mas ele está fazendo agora aqui a associação com o trauma sexual anterior, uma causa sexual. E fala, nossa pergunta pelo sentido dos seus sintomas vai permitir finalmente isolar uma causa sexual. Maria, que teve uma boa vida sexual com o marido no início do casamento, deixou de ser buscada por ele e se refugiou a uma organização obsessiva, negando que esse homem fizesse falta. Ela não deixa de... Veja só que a falta faz de tudo, né? Para esconder essa falta. Esse semblante aí do obsessivo de que nada está faltando, não precisa de nada, o que você deseja? Não, está tudo bem, está tudo ótimo. O mundo está despencando ali atrás, mas está tudo bem, está tudo ótimo. Então, fica nesse lugar. Ela não deixa de manifestar através de outras defesas obsessivas sua raiva pela ausência de desejo sexual no marido, tanto quanto sua indignação por ter sido abandonada pela mãe. Então, é claro que não é uma regra, mas é muito característico essa questão, pelo menos eu vejo na clínica, na prática aí, nesses anos estudando e atendendo, como na histeria já tem essa reclamação. O mal-estar é falado, assim, né? Tanto que é o desejo insatisfeito, está ruim mesmo, está uma porcaria, está uma bosta, fala isso e vive esse mal-estar e apresenta para o outro. Enquanto na questão obsessiva, não. Na questão obsessiva, o sujeito tenta dar conta ali, fazendo de tudo para não aparecer essa fenda, para não aparecer esse furo, para não aparecer essa falta. E o recurso que ela usa, negando que esse homem lhe fizesse falta, é uma estratégia que parece mais obsessiva. Então, veja só, embora a gravidade do caso exija a medicação dos sintomas para que a paciente possa prosseguir sua vida, manter sua família e seu trabalho, devemos estar atentos à sua estrutura, seu sentido e sua função. Eles foram desencadeados em uma situação traumática de perda e constituem uma defesa da paciente diante da falha de sua organização obsessiva habitual. Então, veja lá, obviamente, a experiência de perder um filho no suicídio gigantesca, traumática, só que a estrutura de trauma vai precisar desses dois tempos. Alguma coisa tinha acontecido lá atrás e levava ela a negar que esse homem lhe fizesse falta, agora tem esse filho que lhe fará falta, e aí não há como negar isso, ou ela vai tentar usar recursos obsessivos para tentar tamponar isso. Então, por isso que é sempre importantíssimo na clínica psicanalítica, às vezes a pessoa chega numa questão que as coisas começaram a ficar ruins ou a sofrer a partir de tal ponto, e do seu ponto de vista, as pessoas podem parecer nossa, mas é tão bobinho, isso é tão simples, mas você não sabe o que isso representa temporalmente, esse é o segundo tempo de alguma coisa em algum momento do passado que cria uma estrutura de trauma. Então, você não sabe aqui que esse é o tempo dois, de que tipo de situação. E aí, só na clínica que você vai descobrir, escutando, escutando, escutando. E aí, para fazer uma leitura paralela, ela traz um caso do Freud, Freud traz, no entanto, um caso que ameaça contradizer sua proposição, segundo a qual a escolha da neurose ser independente da experiência. E vai dizer assim, Ele se verá obrigado a levar em conta a experiência, ou seja, a contingência aos maus encontros do sujeito. Sua paciente apresentou inicialmente uma histeria de angústia. Olha que legal isso aqui. Quando soube que era impossível ter filhos do marido estéreo, seu único objeto de amor. Então, temos aqui uma perda. O marido reagiu neuroticamente à decepção da mulher. Então, como ela ficou ali angustiada, meio que decepcionada, porque o marido era estéreo, não podia ter filhos, o marido reage neuroticamente e fica impotente nas relações sexuais com ela, o que está desencadeado, sua neurose obsessiva. Seu sintoma é uma compulsão por lavagens e limpezas escrupulosas, assim como medidas protetoras enérgicas contra danos graves que outras pessoas teriam a temer de sua parte. Em outras palavras, ela apresentava formação reativa contra seus próprios impulsos sádicos. Ou seja, vamos pensar nessa estrutura aqui, ela está com seu marido, seu grande amor, queria ter filho, mas ele era estéreo, não podia ter filho. Ela se chateia com isso, a princípio é uma estreia de angústia. Ele, então, diante disso, ao invés de falarem sobre, que é uma coisa que, no fim das contas, os casais acabam não fazendo, alguns, ele reage neuroticamente, fica impotente, e lá diante da impotência dele, ela fica puta da vida, porque além de ser estéreo, que ela também perde a potência, fica sem interesse por ela, ela, então, fica com raiva, com ódio, seus impulsos sádicos, e para se defender dos seus impulsos sádicos, ela vai lá para a formação reativa. Limpando seus pensamentos de ódio, de fúria, lavando a mão, limpando tudo, e tomando esse cuidado absurdo com todas as coisas. Então, clássico, né? Aí, voltando para o caso da Maria, quando perde seu maior objeto de amor, o filho idealizado, que se mata, ela se culpa por não haver percebido que algo ia mal com ele. as autoacusações poderiam levar a uma grave depressão. Pois é, leiam luta e melancolia, está muito bem explicada a dinâmica que tem por trás disso, de poder cair nessa depressão grave, porém, as suas defesas obsessivas conseguiram resgatá-la, ou não permitiram que ela caísse nesse buraco. Lembra? Então, diante dessa fenda, dessa falha, você tem lá a estérica, o estérico que senta no chão e fica reclamando, assim, que vida péssima, que horror e não sei o que, esse mal-estar. Na normalidade obsessiva, para não cair nesse buraco, a pessoa se defende com estratégias obsessivas, por exemplo, isolamento, por exemplo, formação reativa, anulação, para não se deparar com essa falta. Por isso, ela não vai se queixar, a outra, a Maria, da falta de interesse do marido, da perda do homem, e quando aparece ali a perda do filho, ela tem que fazer alguma coisa, porque tem a ver com uma falta, ela tem que se ver com ela, se ela se depara com essa falta, ela entra num buraco gigantesco, ou seja, uma grave depressão, mas ela vai lá e usa estratégias obsessivas, para mais uma vez, se proteger desse buraco. Aí, mais para frente, o oitavo ponto, lembra que são doze, deixa eu correr aqui, é como assinala Esther Solano, para uma mulher, a impotência do homem, coloca em questão o seu ser. A sustentação de sua posição sexuada, depende do desejo do seu parceiro. Agora, lendo, para ampliar um pouco o raciocínio, da posição da Maria, frente a esse homem, e também ao caso que o Freud traz, em que o cara se mostra estéreo, e depois fica impotente com a esposa. Então, assim, a falência do órgão masculino, abre uma iânsia, que a neurose tenta tampar, por meio do sintoma. Lembremos, brevemente, o caso, trata-se de uma mulher de 30 anos, que sofreu de graves sintomas obsessivos, cuja ação obsessiva, realizava várias vezes ao dia, era o seguinte, ela se precipitava do seu quarto, para uma peça contígua, se colocava em um lugar determinado, diante da mesa que ocupava o centro da peça, chamava a empregada, lhe dava uma ordem qualquer, ou a dispensava, e voltava precipitadamente ao seu quarto. Eu vou trazer uma história aqui, eu não vou ler, vai ser um pouquinho comprido, mas traz isso, é a história de um casal, da mulher, que tem a noite de núpcias traumáticas, o marido se mostra impotente, e o marido fica ali tentando fazer a coisa funcionar, e não funciona, e aí então eles pegam, e jogam um frasco de tinta vermelha, por acaso, no quarto, no lençol, para parecer que teve a relação, ele perdeu a virgindade, e aí fala que tudo isso é feito, ele diz assim, toda a cena é montada, para corrigir a penosa impotência do marido, ela não pode reconhecer essa falta, o marido é impotente, mas ela não pode deixar que isso aconteça, então o que eles fazem, eles jogam ali essa tinta vermelha no lençol, e chamam a empregada, para a empregada pegar ali a roupa para lavar, e diz assim, a que lugar ela é convocada, a empregada, essa mulher obsessiva, recorre a uma outra mulher, a empregada, não para interrogar pelo mistério da feminilidade, que é a posição da histeria, a mulher que se aproxima da outra mulher, para buscar a resposta, a questão, o que é ser mulher, o que é o feminino, porém, ela vai lá para pegar a outra como testemunha, para testemunha, diante da qual, a mancha pode ser tomada como um semblante, que faz a vocação do falo, que vai mostrar então, que na verdade, ele não é impotente, porque veja, se na noite de núpcias, não teve nada disso, qual que é a fantasia que foi colocada, ela é impotente, e mais do que isso, ele não me deseja, e mais do que isso, tem alguma falta em mim, se é manchado o lençol, é porque rolou, ele é potente, ele me deseja, nada falta em mim, eu tenho o falo, esse é o raciocínio, e aí então, deixa eu ver aqui mais, aí fala, essa versão da impotência, Estela Solano opõe a versão do impossível, se a mulher obsessiva convoca a empregada, é também para mostrar-lhe a mancha, sob um outro olhar, ela chama essa mulher não toda, fazendo dela o duplo de si mesma, na medida em que vai lhe mostrar exatamente, o que na noite de núpcias, o fez cair, legal né, e aí então, quase concluindo aqui, é o, é, na verdade são 13 pontos, e aí olha só aqui, frase legal, a obsessiva, não sacrifica seu objeto patológico, o que que ela faz, ela se agarra a ele, pensem nisso né, porque ela faz isso, objeto patológico, ao invés de abrir mão, o obsessivo, ao invés de abrir mão, aquilo que o faz sofrer, que é seu objeto patológico, o que que faz, se agarra a ele, e fala assim, vou mostrar que eu consigo sustentar isso aqui, não vai ter falta nenhuma, e vai ficar obviamente, segurando a corda, e a corda queimando a mão, né, de tanto que puxa, ao invés de soltar, para finalizar, sem o apoio fárico, encontrado no objeto de amor, haveria um risco, de aspiração pelo furo do outro, então se não tivesse, essa estratégia obsessiva, de fazer semblante, de potência, junto com o marido, e usando a empregada, como testemunha, caíria nesse buraco da falta, e se, e no caso, o que acontece, é esse buraco da falta, nesse caso aqui, levaria, pensando aqui na que a autora diz, num foro do outro, resultando na devastação, ou melancolização do sujeito, olha que interessante isso, então, esse assunto está nesse livrinho, a neurose obsessiva no feminino, quem gosta da questão de neurose obsessiva, quinta-feira agora, começa o grupo de estudos desse livro, o inferno do dever, o discurso do obsessivo, é das seis da tarde, até as sete, quarenta da noite, ao vivo pelo zoom, fica gravado, e vai para a Hotmart, você pode assistir quando você quiser, para o resto da sua vida, e acho que a Hotmart, exista para o resto da sua vida, porque se ela fechar, um dia, você vai conseguir assistir, e é bem legal, porque ela, esse livro aqui, da Denise Lachow, ela já abre dizendo assim, o quanto temos poucos estudos, sobre neurose obsessiva, e que fala assim, que ela é muitas vezes, odiada por certos analistas, criticadas, enfim, leituras bem interessantes, que tem aqui, no inferno do dever, quinta-feira, às seis horas, quem quiser, é só entrar em contato, no WhatsApp, que eu ponho nas minhas redes sociais, bota aí depois, e quem quiser saber, desse assunto, está falando hoje também, neurose obsessiva no feminino, então é isso, bom dia, psicanálise, e amanhã, também tem, amanhã tem aula inaugural, do grupo de estudos de Lacan, Praxis Lacaniana, sete da noite, vai ser aberto, vou fazer aqui numa live, no YouTube numa live, provavelmente, e para quem já faz parte do grupo de estudos, vai assistir pelo Zoom, e são as pessoas que têm direitos a trocar ideias ali, beleza, então, bom dia para vocês, e tchau! e aí,